Amiga, ai, Nádia, me perdoa, mas eu não consegui fazer nada pra evitar. Josefina, o meu irmão, o meu irmãozinho. Você está bem? E as crianças? Estão brincando no quarto do Angel. O que houve? Você me deixou angustiada. O escorpião já deixou de ser uma ameaça pra todos. Me leva aonde ele está. Eu quero vê-lo. Eu quero gritar bem alto que por causa dele o Angel ficou sem pai. Eu preciso olhar nos olhos dele. Eu preciso ver quem é esse tal de escorpião. Esmeralda, o escorpião está morto. E acredite que esse cara morreu arrependido de tudo o que fez. Por favor, José Luiz, isso não me interessa. Eu não acredito nesse arrependimento. Ele não sabia quem era a Mônica quando atirou nela. Muito menos quem era o Renato, nem quem era eu, nem o meu filho, nem ninguém. Ele sabia, Esmeralda. Não entendi. Como assim? O escorpião sabia bem o quanto o magoou... O irmão da Nádia, Adolfo Arguelles. Ai, não. Ai, não. Não. Que nojo. Não. Não. O Adolfo estava lá. Ele me abraçou. Ele me consolou o tempo todo. Que nojo. Não. Eu não acredito que eu permiti isso. Que horror. O assassino do Renato estava me abraçando enquanto eu chorava ao lado dele. Não. Ai, que raiva. Não. Ai, Nádia, pensar que hoje quando eu acordei estava tão emocionada Ia ser o casamento dos meus sonhos. Que inocente. Eu achei que ia me casar com um homem perfeito. Com o melhor homem do mundo. E agora eu estou aqui. Com essa dor no peito que nem me deixa respirar, amiga. O Adolfo te amou, Josefina. Disso não deve duvidar nunca. Você foi o grande amor da vida dele. Eu quero me lembrar dele como o homem que me levava às nuvens com as suas palavras. Eu me senti a mulher mais bonita, mais importante do mundo nos braços dele. Mas agora, Nádia, quando eu olho para trás, me dá um frio na barriga quando eu penso que nas vezes que o Adolfo me beijou. Quando meu irmão estava contigo, era o Adolfo, um homem nobre que lutou pela minha felicidade e a da minha filha. Nem você nem eu conhecemos o Escorpião. O Adolfo nos amava. E tenho certeza que teria dado a vida para nos proteger. Desculpe interromper, mas tem uma pessoa que quer cumprimentá-las. Ah, padre. Filha. Como vai? Bem, filha. Ai, padre. Eu imagino como se sentem, mas eu estou aqui porque quero dar um pouco de tranquilidade às suas almas. O senhor já sabia, não é, padre? Sim, filha. Por isso se negou a nos casar na igreja. Sim, sim, filha, fui. Adolfo finalmente encontrou a paz que tanto precisava. Vocês não podem imaginar as vezes que me procurou caindo em prantos, arrependido de todos os seus pecados e sem encontrar a saída para o tormento que ele estava vivendo. Meu filho, anda, por favor, não fica pensando mais nisso. Você fez o que tinha que fazer para deter aquele assassino. Eu sabia que o Adolfo estava no mau caminho, Demetrio. Desde que começou a trabalhar com Pedro Medina, eu suspeitei e era lógico. E eu confirmei quando a Maria tirou a vida do Sandro Narvaes nesta casa para ser mais precisa. A Fabiola, sua irmã, me ligou desesperada. Eu tive que recorrer ao Pedro para pedir ajuda. E ele mandou o Adolfo limpar a cena do crime. Por que você não me disse? Porque eu tive medo, Demetrio. O Adolfo me ameaçou com uma arma. Entrou no meu quarto. Ele tentou pegar o testamento do Benjamim ao monte. O Adolfo era agente do Pedro. E, sendo assim, eu tinha que obedecer a esse homem. Você sabe disso, Demetrio. Ainda não acredito que ele tenha nos enganado a todos na minha cara. Ele estava na minha casa, morando na minha casa. Eu não acredito que fosse tão óbvio que eu não tenha percebido por tanto tempo. Eu sei, meu amor. Mas não pode continuar se atormentando com isso. Eu quis contar, mas você não me deixou falar. Se recusou completamente a me escutar. Eu sei que há muitas coisas que te doem, meu amor. Mas deve se sentir orgulhoso, sabe? Hoje você é o homem que é. E, em parte, isso é graças a mim. No entanto, o seu amigo, ele nunca contou com a mãe. E olha como acabou a vida dele. A primeira vítima do escorpião ia ser eu, filha. O meu irmão ia tirar sua vida? Sim, filha, sim. Esse rapaz, empurrado pelo Pedro Medina, recebeu a ordem de acabar comigo, mas não conseguiu fazer isso. Naquele momento, eu consegui fazer ele ver que não podia se transformar num assassino. Mas depois, infelizmente, apareceu o Ezequiel e me sequestrou. Filho, Monserrat, como estão? Bem, mamãe. É. Já estou sabendo de tudo. O Demetrio está aqui. Onde ele está? Eu preciso falar com ele. Ele está com sua mãe. Eu vou falar com eles. Tá, meu amor. Vem, meu amor. Vem cá, meu amor. Seu irmão precisa muito de apoio. E acho que você também precisa de um abraço meu. E eu quero que saibam que amo vocês com toda a minha alma. E eu quero ter vocês sempre assim até meu último suspiro. Não quero te perder, mamãe. Me mantiveram drogado por muito tempo. Me afastando de todas as almas que eu podia ter ajudado. E principalmente a do Adolfo. E quando finalmente me permitiram voltar à Água Azul, já era tarde demais para salvá-lo. Adolfo já tinha se transformado no escorpião. E o que não conseguiu fazer comigo, já tinha feito com outras pessoas. Já tinha as mãos manchadas de sangue. Eu não quero que você morra, mamãe. Tudo vai ficar bem. Sabem de uma coisa? Continuo acreditando em milagres e... Deus é justo e sabe o imenso amor que eu tenho por vocês. E o quanto vocês precisam de mim agora como mãe. Como pode nos enganar dessa maneira? Eu notei e acho que todos notamos que ele tinha mudado. Mas para melhor... Estava mais amoroso que nunca. Sim, filha, sim. O Adolfo... Adolfo era um bom rapaz. E ele percebia o mal que estava fazendo com o escorpião. E viveu uma luta entre o bem e o mal. E no final... No final, soube que para deter a maldade... Teria que morrer. O Pedro Medina teceu uma teia... E o agarrou sem deixar outra saída. Demetrio... Eu acho que já está na hora de... Você fechar esse ciclo. Você tem que entender que tem que seguir em frente. Eu nunca quis tirar a vida de ninguém. Quando... Eu descobri que o Adolfo era o escorpião... Eu sabia que tinha que eliminá-lo. Sabia que eu tinha que eliminá-lo. Nem que fosse o maior erro da minha vida. E nem que eu plantasse o ódio... Na Nádia... E na Josefina. Olha só, eu sei que ela está muito abalada. Mas a Josefina não odeia você. Porque eu acho que ela, mais do que ninguém... Sabe que você fez o que fez... Porque tinha que dar um jeito nisso. Não. Eu acabei com ele. E isso era tudo o que eu queria. Eu queria eliminá-lo com toda a minha força. E ele também. Ele também queria que eu fizesse isso. Um perito me disse que... A arma dele não estava carregada... E que estava até sem... O carregador. Ah, meu Deus. É, eu sei. Eu sei que é verdade. Eu sei que ele queria parar a ele mesmo. E é muito horrível saber que ele mesmo sabia... Que essa era a única maneira de conseguir isso. Todo esse tempo eu pensei que... Quando eu acabasse com o escorpião, eu ia encontrar... Um alívio. Ou... Ou... Paz, sei lá. E... A verdade é que... Estou me sentindo mais frio. Mais morto do que nunca. O mais importante é que você está entendendo. Porque essa paz... Esse equilíbrio estão aqui dentro de você. Meu irmão... A sua vida não se foi como a da Mônica. E você ainda tem muito caminho pela frente. Além do mais, você é uma grande pessoa. E eu te amo. Eu quero ver você muito feliz. Se dê uma chance, por favor. Porque só você pode fazer isso por você. Ninguém mais pode fazer isso. Meu Deus... Sabia... Que eu te amo também? Tchau, cara. Por favor. Amor. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem que aprender comigo, Salazar. Sim, senhor. Manipulei todos eles, absolutamente todos estes vermes, para acabar com eles sem sujar minhas mãos. Agora será... A lenta... Esta. Esta. Esta é a mulher. É com ela que vamos começar. Chegou o momento da Monserrar cumprir com a promessa. Porque Pedro Medina sempre se encarrega de cobrar os favores que devem a ele. Não, não vámos presumindo-nos.